Meu nome é Suelen Almeida, eu sou voluntária do grupo Amigos Protetores, trabalhamos na cidade de Salesópolis, em média há quatro anos, estamos com essa formação do grupo. A gente faz um trabalho totalmente voluntário na causa animal, e hoje estamos representados por cinco voluntários, mas o nosso grupo é bem maior, que é um grupo de apoio, que nos dá tanto a motivação para a gente continuar esse nosso trabalho, que não é nada fácil, mas também no dia a dia eles acompanham o nosso serviço sendo feito aqui na nossa cidade. Eu decidi, na verdade, entrar na causa animal, não foi uma escolha, eu acho que na verdade é uma decisão que a gente apenas tem que aceitar, né? A decisão não é nem querer ou não, mas é algo intuitivo, a gente faz aquilo às vezes sem mesmo perceber, e algumas vezes a gente coloca até mesmo o nosso bem-estar, o nosso descanso como segundo plano, na maioria das vezes, para ser sincera. Meu nome é Fabrício e eu trabalho no grupo Amigos Protetores. Aqui como é uma cidade pequena, uma cidade interior, todo mundo se conhece, eu sempre falo que essa vontade de trabalhar na causa animal foi muito pela necessidade, da necessidade de fazer algo pelos animais, né? Então eu faço parte de uma outra ONG aqui na cidade, que é voltada para ajudar as famílias, famílias carentes. Só que quando você chegava na casa, não tinha só a família, tinha os animais também. A gente tem uma veterinária aqui na cidade que é super parceira, que é a veterinária Viviane. Então todos os casos que a gente pega aqui na cidade, a gente leva diretamente com ela. Ela faz um trabalho sensacional aqui na cidade junto com a gente. É um trabalho que a gente já faz com ela, desenvolve há quatro anos já de parceria. Ela presta todo o apoio, seja do primeiro atendimento até o tratamento e a alta do animal. Quando eu vim aqui para a cidade, como eu já tinha trabalhado em várias cidades, eu vi uma questão de abandono muito intensa, pela proximidade com São Paulo, Mogi das Cruzes, o pessoal muitas das vezes vem longe para poder abandonar o animal. E como aqui é uma região de roça, tem muito abandono na roça. E aí eu acabei conhecendo o pessoal da ONG, que eles trabalham resgatando esses animais, tentando ajudar pessoas carentes da cidade. Esse é o José, nós que acabamos dando esse nome para ele. Ele foi resgatado numa noite, veio para um primeiro atendimento aqui de madrugada, era meia-noite. Infelizmente o pessoal que trouxe não deixou eu mexer muito com ele. Ele tinha uma fratura exposta e estava com muita, muita dor. Eles não queriam deixar eu pegar o animal, entrar com ele, examinar ele corretamente, porque eles não tinham dinheiro. Nisso eles acionaram, alguém acabou acionando a ONG. Eles custearam a cirurgia, o raio-x, a acupuntura, medicações usadas no pós-cirúrgico, a alimentação dele. E aí no pós-cirúrgico com relação à internação, o que a gente conseguiu ajudar? A gente foi ajudando. E acabou que aí depois disso, quando ele acabou ficando aqui, aí a gente acabou assumindo ele em todos os custos mesmo. Então aqui é uma das casas que a gente ajuda há três anos. A nossa ajuda é mensal, a gente consegue por meio das doações que a gente recebe e da venda do bazar. A ração a gente traz 15 quilos, uma vez por mês. E infelizmente são animais que a gente acompanhou desde o nascimento, mas não conseguiram adoção. Então a gente continua ao longo desses anos dando o apoio que eles precisam, tanto em questão veterinária, castração, por exemplo, e quando eles acabam se ferindo ou ficando doente, como com a ajuda mensal por meio da ração que a gente consegue receber por meio de doações. A Rádio é um dos casos mais antigos. Os casos que a gente vem acompanhando no grupo, estamos nesse caso há oito anos. Fiquei sabendo da história do gaúcho porque ele foi agredido, recebeu uma facada na cabeça, onde acabou juntando bicheira e ficou bem grave a situação dele. A gente resgatou, fizemos os cuidados necessários e infelizmente a gente não conseguiu uma adoção responsável para ele. Ele voltou a esse local, que era onde os antigos tutores moravam e o abandonaram. A vizinhança que acaba nos ajudando quando ele precisa de auxílio veterinário, eles entram em contato, me passa a situação dele. E o grupo arca então com as despesas da ração, que é mensal, e também com as despesas veterinárias. Eu acho interessante a gente reforçar em relação à castração, porque a única forma de você conseguir diminuir os índices de animais na rua é através da castração. Então a gente sempre reforça que a castração é a solução, e através dessa mentalidade a gente já trouxe aqui para a cidade, através do nosso grupo, em parceria com a ONG GARI, que é uma ONG lá de Itacoaquecetuba, do doutor Edson da Paiol, a gente trouxe o castramóvel aqui para a cidade, a gente já realizou castração gratuita aqui para os municípios, para os animais carentes da nossa cidade. Eu acho interessante a gente falar muito a respeito da importância da adoção de animais, para as pessoas se conscientizarem também em adotar aqueles que muitas vezes são deixados de lado, e eles são aqueles que mais precisam de cuidado, especialmente de amor. Eles já passaram por um histórico ruim, eles trazem marcas disso, mas a gente precisa ter um empenho ainda maior com esses animais para mostrar que o ser humano não é somente aquilo que eles conheceram anteriormente, que tem ser humano bom e que a gente pode sim demonstrar o amor que eles tanto precisam.